Olá meus doces, mais uma receitinha aqui no seu canal Dieta Zero. Bem-vindos aos novos inscritos, agradeço de coração que a gente faz esse trabalho com todo carinho para você. Então vamos iniciar agora uma receita super deliciosa que não pode faltar na mesa de ninguém. Adivinha o que é? Eu vou usar chocolate e chocolate e muito chocolate. Nega maluca pessoal, vamos anotar a receita? Vamos precisar de quatro ovos. E a receita sempre no liquidificador, que tudo muito prático e fácil. Eu já usei tanto liquidificador hoje. Uma xícara de açúcar. Eu estou usando demerara, você usa o açúcar que você quiser. Meia xícara de óleo. Pode ser o óleo que você quiser também, eu estou usando óleo de canola. Uma xícara de chocolate em pó, eu estou usando cinquenta por cento cacau. E duas xícaras de trigo, tá? Uma colher de fermento e uma xícara de água morna. Pessoal, a água é na temperatura que você puder suportar, certo? Você coloca o dedo dentro, se você puder suportar ali, aí você pode colocar. Vou bater tudo e por último eu coloco o fermento e o trigo. Tudo bem batidinho. Agora eu vou colocar o trigo, vou colocar tudo aqui mesmo, se der, né? Porque o meu liquidificador não suporta muita coisa. É pequeno. Nós vamos ver, vou bater pelo menos um pouco. Por último, o fermento. Novamente para o líquido. Coloquei o fermento e agora o fermento eu vou mexer aqui mesmo. Então bem misturadinho, vamos colocar na forma. Detalhe pessoal, já ensinei para vocês no outro vídeo a colocar um... Pode ser uma forminha limpadinha, isso daqui é um bico. Você unta esse bico por dentro e por fora. E coloca, eu gosto de colocar uma folhinha de papel, toalha de papel por baixo, só para tirar mais fácil depois. Isso aqui serve como um difusor, para o bolo não ficar cru pelo meio, porque geralmente quando a gente faz uma forma bem alta ou numa forma redonda, o bolo fica cru no meio. Meu bolo já está aqui, é informado. E eu vou colocar para assar, vou fazer uma mágica e volto com eles maravilhosinho, assadinho para vocês, certo? Então vamos lá. Tcharam! Mágica feita! Olha lá pessoal, queimando meu dedo aqui embaixo. Olha, o biquinho de confeitar que eu falei para vocês, para assar o fundo bem rapidinho. Olha a maciez e cebola, essa nossa nega maluca. E eu vim aqui mostrar para vocês as diversas massas que a gente fez hoje. Essa aqui é nega maluca, eu vou mostrar aí para vocês. Olha só pessoal, a diferença de tonalidades ali das massas, olha todas as cores. Esse aqui é o resultado da nossa nega maluca de liquidificador, fica assim manchadinha por causa do papel que eu já tirei aqui. Olha só. O barulho, o barulho e a maciez desse bolo. Deixa eu falar para vocês, olha só. Olha o barulhinho esponjoso, ficou super macio. Olha, super macio. Então pessoal, agora eu vou gravar um vídeo recheando esses bolinhos maravilhosos e vou mostrar para vocês, certo? Então meus amiguinhos, vamos ao modo de fazer. Modo de fazer, você tira do forno, pega a forma, coloca aqui, pega um prato, tira o bolo. Aqui eu já tinha deixado separadinho aqui no pacotinho, né? Então eu deixei assim no plástico, que esse mesmo plástico eu vou usar para prensar o bolo nessa mesma forma aqui. Tá? Então eu vou deixar essa forma de ladinho, vamos cortar esse bolo. Esse é um bico de confeitar, um bico grande, bico normal, ó. A gente faz para que asse todo o bolo. Esse aqui funciona como um difusor que vai assar o bolo para o completo, tá? Agora a gente vai montar, ó. Um pedacinho, coloca aqui de volta, corta o bolo, vida que segue. Prefira sempre uma faca de pão, assim, ó, de serra, grande, que é mais fácil para cortar o bolo. Esse bolo que eu tô fazendo, ele tem 21 por 10 centímetros de altura. A gente vai rechear o bolo, eu vou deixar no freezer por umas duas horas e na sequência eu vou confeitar, tá bom? Então, eu deixo umas duas, três horinhas no freezer para que ele fique bem firme, fique bem certinho as camadas, fique bem bonitinho, bem retinho. Então, eu preparei aqui leite condensado, leite, meio copo de leite, meio de leite condensado e chocolate em pó. A chocolatada eu coloquei. Como essa massa eu fiz, ela é meio amarguinha, fiz com chocolate 50% de cacau, ela não está muito doce. Então, eu coloquei leite condensado, vai adoçar um pouquinho a nossa caldinha aqui. Pessoal, esse creme maravilhoso, vou deixar vocês com água na boca. Olha só que creme maravilhoso. Esse aqui é o beijinho que eu já coloquei também, já fiz em outro vídeo, vou deixar na descrição ali o link para vocês. vai lá no vídeo, meu amiguinho, e pegue essa receita aqui. Delícia, cheiroso, maravilhoso. Vamos lá, vamos rechear. Coloca um tanto bem generoso para ficar uma camada bem grossa, para ficar bem lindão quando a gente cortar. Agora, esse pedacinho que você tirou do topo do bolo, agora você pode preencher esse buraquinho que ficou aqui. Olha só, pessoal, então, eu peguei dois Prestígio Dark e cortei aqui em fatiazinhas bem fininhas para dar uma uma incrementada aqui nesse nesse recheio. E aí Tchau. Eu vou tampar aqui, porque eu vou colocar no freezer por duas horinhas, duas ou três horinhas, e depois de duas ou três horinhas congeladas, aí sim, bem geladinho, a gente vem pra confeitar o nosso bolo prestígio. Temos, cortemos, porque temos aqui o bolo de chocolate maravilhoso, nosso bolo prestígio, e agora, pessoal, depois que ele passou, na verdade, esse daqui eu deixei, congelei e descongelei agora, um pouquinho antes de fazer o vídeo, pra ele tá bem certinho, bem prensadinho, bem retinho, mas você que não querendo congelar, você deixa três horinhas no freezer, tá? Lá no congelador, deixa ali umas três horinhas ali pra ficar bem firminho, bem geladinho, pra você poder confeitar, certo? Então, vamos lá, agora eu vou tirar aqui o bolo, ó, eu deixei, né, certinho no plástico. Mágica, olha só que coisa linda! E esse bolo tá muito macio, muito macio esfarelando, por isso que é importante deixar três horas no freezer e poder cortar certinho. Antes, quando você faz o bolo, você tem que dar também uma congeladinha, melhor cortar ele congelado pra poder sair as fatias certinho, porque é uma nega maluca, muito fofinha, você não consegue tirar três fatias dele se não congelar. Agora, vamos passar uma ganache por cima, trezentos gramas de chocolate, esse aqui é o chocolate fracionado, e aqui tem uma caixinha de creme de leite. Pessoal, já derreti meu chocolate aqui, já me antecipei, e agora eu vou fazer uma coisinha. Quando eu fiz o recheio do bolo, esse beijinho maravilhoso, eu já fiz umas bolinhas aqui, ó, já fiz uns, tá até aqui, ó, olha só, já fiz uns beijinhos ali, junto com os brigadeiros, mas eu vou usar só os beijinhos. Então, eu já vou passar ele aqui, ó, já vou dar um mergulhinho só na metade dele pra gente fazer um enfeitezinho ali. Já deixo um papel manteiga, já deixei um papel manteiga aqui na minha tábua, aí eu vou deixar eles assim, só na metadinha, e assim eu vou fazer com os demais, tá, com alguns. Vou fazer uma mágica e vou trazer meus bombonzinhos todos, meus pastiginhos prontinhos aqui pra vocês verem. Aqui, pessoal, eu tenho um brigadeiro mole, ó, então vamos usar esse brigadeiro pra passar ao redor desse bolo. Esse bolo já tá igual um make, nem precisava de nada mais, né? Tchau, 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 tchau. Dá uma apertadinha do lado, assim, pra colar bem no brigadeiro. Então, pessoal, fizemos a ganache, mas não vou usar a ganache, certo? Eu acabei usando o brigadeiro branco e agora vou deixar a ganache pra outra coisa, porque aqui nesse bolo a gente não vai usar a ganache mais. Mudei a decoração, deixei mais simples, maravilhosa. Agora, agora vou caçar tudo isso, né? Agora vou pegar um prestígio, ó, pessoal, já fiz uma graça aqui enquanto vocês não viam. Tá, agora vou agilizar e vou trazer prontinho pra vocês, tá? Vou usar três prestígio, um ao leite e dois dark. Bem, olha lá, pessoal, que maravilha. Lindo, maravilhoso, gostoso de cheiroso, gostoso de saboroso, gostoso de lindo. Eu quero até um coco daqui de mim, eu sinto que esse coco estava. Então, olha, agora vamos fazer a parte mais deliciosa e mais esperada do vídeo, que é a degustação, né? Vamos cortar, pessoal? Vamos cortar nosso bolo maravilhoso, prestígio. Que maravilha! Vou tirar essa bolinha aqui pra facilitar esse bombonzinho. Vou colocar ele pra cá. Olha só, pessoal, se você soubesse o cheiro que tá esse bolo, cheiro maravilhoso mesmo. Façam aí na casa de vocês, façam que vocês não vão se arrepender. Olha só. Então, ele ficou assim, ó. Quer que eu levante um pouquinho? Nem precisa, né? Porque, veja, agora... Vamos provar. Então, aqui tá o brigadeiro. Olha só que macio, que gostoso. Bem devagarinho, pra vocês sofrerem bastante, tá? Hum... 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 Maravilhoso. Hum... Hum... Pessoal, aqui ficou mais escurinho, porque vocês lembram que eu coloquei uns pedacinhos de prestígio nesse primeiro recheio aqui, né? E aqui, bem branquinho, porque foi o recheio do beijinho, só. Sem os pedaços de chocolate. Pessoal, massa maravilhosa, super macia, saborosa, recheio gostoso, combinou bem o sabor, não ficou muito doce, não ficou enjoativo, ficou perfeito. Façam em casa, pessoal. Se curtiu, dá um like aí, compartilha com os amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Beijos doces pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijão, beijo com gostinho de... Beijinho, com gostinho de prestígio. Beijos.